Registro AIRE, o que é, para que serve e por que você deveria fazer a atualizada em 2022. Vem comigo? Oi, pessoal, aqui é a Câmara Escrivano, tudo bem? Bom, eu vou fazer esse vídeo sobre o AIRE porque eu vejo que ainda tem muita dúvida e depois de tanto tempo, durante a pandemia, algumas coisas mudaram, outras continuam iguais, mas é importante deixar claro porque eu vejo que ainda nos meus vídeos tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é o AIRE, para que serve e como funciona, tá? Esse vídeo não vai te ensinar a se inscrever no AIRE, mas ele vai falar do que é e por que você deveria estar inscrito no AIRE. Eu faço em seguida um outro vídeo mais tranquilo com uma atualização de como se faz a inscrição no AIRE, mas por ora é importante deixar claro que quando se faz a inscrição no AIRE e quando não se deveria fazer, tá bom? Então vamos lá, volta e meia nos meus vídeos eu vejo gente perguntando Puxa vida, mas eu tenho, fiz cidadania na Itália e aí minha residência estava na Itália e aí eu não me inscrevi no AIRE, eu nem sei o que é o AIRE e eu estou tentando fazer passaporte ou obter um documento aqui em São Paulo e aí eles não me deixam porque eu não tenho registro no AIRE. Ou eu morava no Brasil, tinha meu registro no AIRE e aí agora eu mudei para um lugar, sei lá, qualquer na Europa e aí não consigo fazer porque eu estou registrado no AIRE que não é o lugar onde eu moro, né? Então vamos começar do começo, o que é o AIRE, né? Vamos falar disso e para que é que ele serve. O AIRE é o Anagrafe Italiani Residential Astero que significa, é o registro perante o governo italiano do seu endereço, dos seus dados, da sua vida corrente como italiano fora da Itália. Então se você é italiano, ítalo brasileiro, ítalo qualquer outra coisa e mora na Itália, o AIRE não é para você. Mas se você foi até a Itália, reconheceu cidadania, ótimo, lindo, maravilhoso e não mora mais na Itália então você deveria se inscrever no AIRE. Por dois motivos, um é uma questão fiscal, porque o AIRE também registra que você não mora mais na Itália portanto não fica devendo taxa na Itália, mas principalmente porque você tem acesso a atendimento das questões burocráticas no local onde você mora. Então, por exemplo, se você mora no Brasil, tipo, aqui de novo que tá meio despenteadinho, pausa. Se você mora no Brasil, por exemplo, seria importante você estar registrado no AIRE porque você tem a residência no local onde você mora, o lugar próximo de onde você mora e você consegue então ter acesso a emissão de passaporte ou renovação de passaporte registro de filhos, por exemplo, registro de casamento, registro de divórcio documentos como, por exemplo, certificado de capacidade matrimonial e outras coisas que você pode precisar durante a sua vida, é normal. Então, de fato, o que é importante é que você saiba que o AIRE, ele é o registro que te dá acesso àquele consulado local. Vou dar um exemplo. Eu moro em Portugal, né? Então, eu tenho o meu registro, a minha inscrição, né? Meu registro de residência no AIRE em Portugal, né? No caso, como eu moro perto de Lisboa, eu moro em Lisboa, então é o AIRE de Lisboa, tá bom? Desculpa, na Embaixada de Lisboa. Ah, mas eu morava em Paris antes. Pois é, eu morava em Paris, então, o meu AIRE primeiro era, né? Fazendo a minha cronologia aqui, né? Voltando um pouquinho. Reconheci cidadania na Itália, eu morava na Itália. Eu era inscrita no AIRE? Não. Saí da Itália, fui morar na França. O que que eu fiz? Me inscrevi no AIRE, no consulado mais próximo de onde eu morava, que era Paris. Saí de Paris, vim para Portugal. O que que eu fiz? Mudei a minha inscrição do AIRE de Paris para o AIRE de Lisboa. Aí você fala assim, tá bom. E daí, como é que funciona isso? Hoje em dia, todas as inscrições no AIRE são feitas através do Fast It. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Fast It, tá bom? Você precisa escolher, no caso, vou deixar o de Portugal, mas se você for no Google e colocar Fast It, e colocar o local onde você vai morar, onde você está morando, ele já aparece o link correto, tá bom? É importante que você faça esse registro, por quê? Por exemplo, eu já fui algumas vezes aqui na Embaixada em Lisboa, na Embaixada Italiana em Lisboa, chego lá na porta e o pessoal fala assim, ah, porque eu preciso renovar passaporte, porque eu preciso ter carteira de, sei lá, de identidade, porque eu preciso de XY documento, e o consulado não te atende, porque você não está inscrito no AIRE, ele não consegue te atender, porque ele não tem acesso aos seus dados. Isso significa que tudo você vai fazer através do consulado? Não necessariamente. Tem coisas que você pode conseguir, dependendo do seu comune, dependendo da situação, lá na Itália, fazer lá. Então, por exemplo, ah, eu, digamos que eu não tivesse feito isso, tá bom? Eu fiz a residência lá na Itália e não me inscrevi no AIRE. Então, o que eu teria que fazer? Não, tudo bem, eu posso voltar no meu comune de residência, né, e fazer o pedido, por exemplo, do passaporte, da identidade, etc, etc. Ah, não, olha, eu sou inscrita no AIRE aqui em Portugal, mas eu preciso de uma coisa e a embaixada não está me respondendo. Às vezes, você consegue na Itália essa informação, mas é raro porque depende muito do comune. Eu estou falando porque eu recentemente, agora em dezembro, fui na Itália, justamente porque eu queria tentar uma outra oportunidade, uma outra coisa de um documento que eu não estava conseguindo aqui, e eles me responderam, olha, não tem como, sua residência não é aqui. Por mais que a sua última, seu último comune de residência tenha sido este, né, dentro da Itália, o responsável pelo seu comune, pelo seu registro é a embaixada. Então, a embaixada é quem tem que providenciar esse documento. Qual é a seção? Ah, eu preciso de certidão de nascimento, ato de nascita. Nesse caso, você pode ir diretamente no seu comune na Itália, ok? Isso você consegue ir lá. Fora disso, né, e também em ato de matrimônio, se já está transcrito, etc, etc, e foi feito lá. Fora disso, não tem jeito. Apesar de que hoje em dia também é possível fazer a solicitação da cópia do ato de nascita por e-mail, desculpa, no site, quer dizer, você nem precisaria ir até o local. Então, assim, é importante que você se registre no AIRE, tá bom? Para fazer registro no AIRE, o que você precisa? Normalmente, cada lugar vai te pedir uma coisa ligeiramente diferente, dependendo da regra local. Mas, em geral, seu documento italiano, né, se você já tem passaporte, cópia do passaporte, se você já tem carta de identidade, ou a carta de identidade, né, um dos dois, ou então, se você não tem nenhum dos dois ainda, o documento que é a declaração da sua, do reconhecimento da sua cidadania, tá bom? Fora disso, o que você vai precisar? Você vai precisar apresentar também um comprovante de residência válido no local. Por exemplo, aqui em Portugal, o CRUA resolve. Quando você vai, por exemplo, para a França, um boleto de gás, de luz, de água resolve. Ou em São Paulo, no Brasil em geral, né? Então, depende muito do local onde você está, tá bom? Cada consulado dá essa informação. Se você tiver dúvida de quais documentos apresentar, etc., embora, na hora que você entra ali no site, ele já te diz quais são os documentos que você tem que apresentar, deixe seu comentário aqui, a gente vai conversando, e nos próximos vídeos, eu pretendo mostrar, como eu falei, mais atualizado, como é que tem sido o processo de registro no AIRE, tá bom? Qualquer coisa, comenta, compartilha, pergunta, me chama no Instagram, e vamos que vamos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye.